E fala aí, meus consagrados! Meus jogadores de androide burrão, como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje a gente tá de volta com o portão do balde. Opa! Calma lá. Meu parceiro, o androide burro, fui eu agora. Tamo de volta com o Detroit Become Human. Quase que eu engano vocês, hein? Como vocês estão? E eu acho que vocês esperam que bem. Estamos aqui para dar continuidade no jogo. Até perdi o rumo aqui, rapaziada. Vocês estão vendo aí. Bom, chegamos aqui no próximo capítulo. Aqui com o Marcos, que a gente viu agora, que o nome dele é Marcos. Vamos dar uma continuidade aqui. Pegou o pedido, deixou o pacote. Vamos ver para onde a gente tem que ir. Opa, o que tem que ir? E meus manos, no episódio passado foi brabo, hein? O que é isso, mano? Espera aí. O que, mano? Passarinha roubou. Nem a pau. Olha lá. Passarinha roubou, velho. Nossa. Nossa, mano. As ideias. Tá bom, tá bom. Meus maninhos. Que jogaço, velho. Que jogaço. É muito bonito. Tudo que acontece aqui é bonito. O que eu tenho que falar? Acordar o carro e andar de cima. Não vou. Não vou. Não vou. Vamos explorar embaixo primeiro. Primeira coisa que ele vai fazer é explorar. Ó, tudo se abre automático. Mas e aí, meus manos? O que vocês acharam do episódio passado? Curtiram? Acharam brabo? Oxi. Calma lá, calma lá, pô. O que eu estou fazendo aqui? Calmou, calmou. Não, pô. Não vai pegar nada, não. Puts. Iniciei um bagulho que não devia, mano. Eu queria dar um rolê. Ah, tá. Leve para o mês de jantar. Menos mal, menos mal. Mas então, meus maninhos. O que vocês acharam aí do episódio passado? Acharam brabo? Acharam horrível? Curtiram? Achar mais ou menos? E aí, mano? Não estou vendo comentários, hein, velho. Estou vendo um ou outro aqui, ali e tal. Pô, tem que comentar mais aí, né, rapaziada? Deixa aí que mate em três jogadas. Ganhe prata. Hum. Em três jogadas? Deixa eu ver, mano. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Mas o pior é que eu estou vendo só umas... Estou vendo que aí é cinza. Parecer prata é outra de ouro. Ah, assim eu tenho uma visão melhor. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mas também não dá para enxergar. Não dá para ficar tão bolado assim. Eu não sei nem que peça é qual aqui. Isso aí vai lascar a gente. Depois eu posso ver isso aqui com mais calma. O que eu tenho aqui que eu posso estar fazendo? Caraca, tem logo uma girafa ali. O cara tem uma girafa em casa, mano. Será que é robô também? Ah, porque a Rússia quer o Polo Norte. Lembrando aí, rapaziada. Quem quiser, pausa aí e dá uma lida. Vamos ver o próximo. Mas então, meus manos. O que vocês estão achando da série? Vocês estão achando legal? Vocês estão achando interessante? Ou vocês estão achando horrível? Vocês votaram aqui nesse jogo, hein, mano. Esse jogo aqui é o sorteado. É o escolhido para ser finalizado aqui no canal, hein, meus manos. Então, não adianta ficar aí reclamando, não. Porque o jogo é brabo. O jogo é bem feito. Olha lá, girafão. Olha aí, girafa. Porque o jogo, ele é da hora, rapaziada. A diferença... Olha o que que tem aqui. Ó. Ó, aí sim. O que eu tenho aqui? Então, meus manos. O jogo vai estar rolando aí, junto com a série da Rock. Estou vendo que a série da Rock está fazendo sucesso, hein, mano. Todo mundo aí comentando. Todo mundo aí curtindo. Pô, está brabo também, hein. Quem não viu essa série, dá lá uma olhada, mano. Na série de Baldur's Gate 3, mano. Porque está bem boa também. Mas vamos caçar o que fazer aqui com o Marcos, mano. Acho que o ideal seria a gente já acordar o cara, né, velho. Porque eu estou querendo aqui fazer toda a linha limpa aqui no lugar. Vamos lá. O jogo permite, né, velho. Então, meio que não tem problema, sabe. O que que dá pra fazer mais? Ah, tem ali, ó. Aqui no canto. Tem uma mão aqui, ó. Dá pra ver que o cara é um artista, ó. Um pintor. Tô curioso naquela máquina ali, ó. Não dá pra fazer mais nada? Não dá pra fazer mais nada. Então, vamos sair fora. Vamos ver o que que dá pra fazer na casa agora. Ô, eu posso mexer aqui? Não, não posso. Tá bom. Tentar. É, achei que isso aí ia tocar ali uma sinfonia. Mas, de boa. Não tô... Não tô falando que tá errado, não, tá? Ah, mano, tem muita coisa aqui, velho. Tem um... Um leão ali. Tá cheio dos negocinhos. É. É, beleza. A gente já mexeu aqui em tudo que podia. Agora é só ir lá pra cima. Olha, ele é cheio de... Dos negocinhos. E vocês me desculpem aqui, rapaziada. O jogo, se vocês acharem que tá muito quieto e tal. O jogo é assim, tá? Tem aquela pegada lá de Baldur's Gate que você tem que ficar... A todo momento ali tá acontecendo alguma coisa aqui. É um negócio mais... Como que eu posso dizer? Mais... Intrusivo? Não é intrusivo a palavra, cara. É um negócio mais pé no chão. Ó a girafa, mano. Que bonita. É um negócio mais recluso. Um negócio mais íntimo. Acho que é essa a palavra. É um negócio mais íntimo de cada personagem. O que eles veem. O que eles acham. Das coisas que, enfim, acontecem, né? Então... Então não é um negócio assim amplo. Que é o mundo inteiro, sabe? É um negócio mais... O foco é eles. Naquela situação. Entendem? Então abri aí as cortinas. Ó! Um velho todo tatuado. Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado. 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito pra ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim. Eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Ué. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. RB. Eu não quero fazer o velho sentir dor, não, velho. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade. Todo esse esforço. Pra continuar vivo. Ei. O que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenha te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. É, beleza. Caraca, eu tenho que ficar segurando, velho. E se eu soltar, velho? Será que o velho cai e ele fica bolado comigo? Pô, mano. Eu não vou soltar, não, velho. Tadinho do cara. Aê, continua. Ó, a cadeira de roda dele é braba. Leve o carro até a mesa adiantada. Tem alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo pra confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. Ok. O que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Tem notícias do Léo? Não, Calma. Quer que eu ligue pra ele? Não. Não, deixa pra lá. Hum. Ó, a cadeira de roda dele é só duas rodas. Pô, ela tem um equilíbrio bom, mano. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de que. Ah, também é tudo tecnológico, né, velho? Tem aqueles chips de equilíbrio. Mesmo que usam naqueles monociclos, tá ligado? Também usam naquele... Naquele que é duas rodinhas também, tipo, que fica andando. Hoje já é uma tecnologia, assim, um pouquinho mais comum. Então, tipo, deve ter um desse aí na cadeira dele. Os recursos estão posicionados no marco de marco. Desde já. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, cara. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ó. Tem três coisinhas aqui que dá pra... Opa, quatro? Quatro coisas. Pô, acho que eu vou tocar piano, hein, velho? Tem um livro. Apareceu ali, né? Ler alguma coisa? É, ler um livro. Apareceu o que mais? Não, não quero ler isso aqui, não. Tem um xadrezinho também, ó. Que é o... Que é lá e também acho que deve ter o piano. O piano eu acho que é o mais brabo, né, velho? Ó, Quantic Deluxe. Vou tocar piano, velho. Referência à empresa, Quantic Dream. Eu estava aparecendo em encontro e... Alguma coisa? Era encontrar outra coisa pra fazer? Talvez? Ah, melancolia, esperança, intimidade e mistério. Vamos... Vamos tocar aí? Melancolia? Oi? Esperança... Não, melancolia. Vamos lá. Agora é a... Agora é a minha habilidade aqui do... Guitar Hero. Pô, é só o A? E aí? E aí, Marcos? E aí, Marcos? Eu estou só apertando o A, tá, rapaziada? E aí, Marcos? O seu jeito de tocar está bem diferente. Às vezes, acho que é mais humano do que a maioria de nós. Um dia, não estarei mais aqui pra cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Boa, aí tu me quebra. Decidir quem você é. E quem quer ser. Aí tu me quebra. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Tudo bem. Vamos para o estúdio. Tá bom. Muito obrigado, aí. Isso é dica pra vida, tá, rapaziada? Não deixa ninguém dizer o que vocês... O que vocês devem ser. Sigam seus sonhos, tá? Todas as pessoas fazem suas escolhas todos os dias. E não é porque alguém pediu que você deve deixar de fazer suas escolhas, tá? Isso é coisa pra vida. Vocês têm que agir por conta própria e ser o melhor possível. Tanto pra vocês mesmos, quanto pro mundo ao redor. Tanto pra vocês mesmos, retire o lençol. Tá bom. Olha o cara aí, mano. Ele é brabo. Agora a gente tinta dele, tem várias cores ali, mas ele só tá usando azul. E pior que fica bem bacana, né, rapaziada? Então, qual o veredito, Marcos? Gostar, não gostar, sem opinião. Não gostar, vamos ver o que ele fala. Pô, coitado. Pô, coitado. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Tá bom. Tá bom. Tu que manda. Encontrei alguma coisa para pintar. Pintar o quadro do Carl. Pintar estátua, pintar mesa. Cara, eu vou pintar o quadro dele. Vou pintar igualzinho, mano. Vamos lá. É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele. Mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso. Não está no meu programa. Vamos, tente. Use aquela tela. Vamos lá, rapaziada. Vou fazer aí uma pintura brava. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Feche aí os olhos. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Olha, mano. Fica piscando em amarelo quando ele está sendo crítico. Identidade, humanidade ou androides? Vamos pintar sobre a identidade? Dúvidas, androides, desespero, prisioneiro. Vamos botar desespero. Tem várias combinações, né, velho? Isso é bem bacana. Aí, já terminou. Caraca. Oh, meu Deus. Oi, pai. Leo. Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu estou bem, estou bem. Escuta, pai. Eu estou precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, que... Sabe como é que é? Eu já gastei. É. Está usando de novo, não está? Não. Não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Leo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que o seu próprio filho, né? Diz aí, pai. O que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Leo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo. Está cagando pra tudo, se não as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Pô, coitado, véi. O cara já está aí pensando no fim da vida, tá? Ainda tem que ter um moleque lá enchendo ele, véi. Pô, o que aconteceu aqui, cara? Pô, mano. Olha aqui a pintura de humanidade, cara. Eu nunca fiz a pintura de humanidade. Pô, a gente podia ter feito, né? E aqui? Jogar xadrez, tocar piano. Pô, podia ter lido um livro. Podia ter lido um livro. Que era o que faltava, né? É, fechou. Vamos pro próximo. 5 de novembro? Pô, passou, então... Era 15 de agosto o primeirão lá. Agora, em novembro, passou um mês e 20 dias. Sei lá, mano. Mas passou, em tese, assim, dois meses. Desde aquele rolê com o Conner, que é esse daí, o personagem. Encontre o Tenente Anderson. Ah, aqui. Ah, Jimmy Patterson. Empresário. Não tem antecedentes. Ah, quem mais tem por aqui? Pra cá, não tem nada. Qual é que é, meu parceiro? Olha aí que eu posso te enquadrar, hein? E aí, vai lá. Analise o maluquinho aí. Não corresponde. Não corresponde. Oh, mano. Desempregado. Tá todo mundo desempregado? Ah, esse aqui é um administrador. Qual foi, meu parceiro? Desempregado. Antecedentes criminais. Esse aqui tem, ó. Embriaguez ao volante. Tem aqui, mano. Vamos lá pro fundão, velho. Vamos ver qual é que é. Opa, vou ver tu aí. Qual é? Johan King. Entregador. Antecedente de... Ah, ele é entregador desempregado. Tá. Violência doméstica. Mano, vou ver todo mundo, velho. Vou ver todo mundo. Caraca, velho. O cara é um contador e já tem antecedente de... Daquele bagulho lá. Que não pode ficar falando, né? Oi, YouTube. Monetiza nós. Não dá pra vir pra cá. Não dá pra entrar no banheiro. Vamos ver esse último carinha aqui. Vai lá, filho. Estivador. Eu não sei o que que... O que que esse negócio aí faz. Olha só. Dá pra... Ó, o Retracing tá em dia, hein? Vamos ver pra cá, ó. Aqui não dá. É. Já vi zoeando aí todo mundo. Esse cara aqui a gente já viu. É, basicamente a gente já viu todo mundo. É esse cara aqui, ó. Ei, vacilão. Te achamos. Tá olhando o que, porra. Tenente Anderson? Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. No quinto? O que que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda, especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Ah, argumentar. Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Ah, compreensível. Eu entendo que existam pessoas que não ficam à vontade da presença de androides, mas eu sou... Estou bem confortável. Agora sai fora antes que eu te esmague igual uma lata. Comprar outra bebida para ele. Virar a bebida dele e esperar... Vamos comprar. Vou comprar uma dessa para você levar. O que você acha? Barman, mais uma dessa, por favor. Viu de bela tecnologia. Me vê um duplo. Uh. Uh. Ah, já fizeram amizade aí. Ah, mano. Não copyright. Ui, o cara foi dirigindo. Espera aqui. Não vou demorar. Diplomático. Paciente. Como quiser, tenente. Porra, acho bom mesmo. Olha esse conflitante se definindo prioridade. Siga o tenente Anderson. Beleza, vamos lá. Joss Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Sabendo o que aconteceu antes. O que ele pegou da doença? Ninguém vai falar nada. O Androide só foi pizza a partir desse ponto. Tá comigo. Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um Androide, né? Ah, engraçadinho. O proprietário ligou às oito. O locatário não pagava o aluguel a meses, então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. E o corpo? Nossa, que cheiro. Estava pior antes da gente abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Tá, a gente tem que analisar as provas. Vamos ver o que a gente encontra por aí. Mário. Ele ficava tracaviado em casa, quase nunca viam ele. Uau, no estado dele... Olha, a rubrite. Aquele mesmo negocinho lá. Já passou o plano do Rio da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas três semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Há sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não estava mais aqui. Centro digitais. Participação de androide? Eu preciso pegar o mar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa estou lá fora. 19 dias atrás. É, foi o que o cara comentou, né? Falou que o cara não pagou aluguel. O proprietário veio... Veio ver qual é que era. E aí encontrou ele assim. Tá, tem dez provas que está mostrando aqui. Tá, cartãozinho aí. Depois a gente vai ter que ir lá ver o corpo do cara também, né? A gente tem que lembrar disso. Opa! Tem um negocinho aqui, hein? Tá. Uma cadeira. Sinais de conflito. Que isso? Que isso? Se quiser ler, pausa aí, tá, rapaziada? Ah, ok. É, beleza. O que que tem aqui? Anda, filho! Sai da minha frente! Ah, aquela faca que estava faltando. Cada letra é perfeita. É certo demais. Nenhum humano escreve assim. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. Ok. Ah, aqui embaixo. Impressores digitais. Ah, ele tem antecedente, esse cara aí, ó. O que aconteceu foi isso aqui, então, rapaziada, ó. O cara bateu no divergente, aí ele foi lá, bateu de novo, tal. Começou a, sei lá, devia estar drogadaço. Aí o divergente foi lá, pegou e começou a atacar ele, né? Aí o cara caiu. Aí... Vamos examinar o corpo do cara. Opa, vamos ver aqui. Vai, já acabou de pegar as amostras? Ah, eu estou livre. Livre não, pô. Eu estou vivo. É. Oi, YouTube, não pesa com nós, não, meu parceiro. Não pesa com nós, não, meu truba. Por favor. 28. Mais de 19 dias. Ele tem quatro coisas. Tem a carinha dele, ou o British. Falecido. 130 quilos. Tá. Isso aqui a gente já viu. Ah, aqui na mão, ó. Impressão digital. Ok, vamos reconstituir. Aí, aí. Ele escorregou daqui. E veio da... Aí, ele tomou a primeira aí. No bucho. É, ele veio da cozinha. Caraca. Ele foi esfaqueado 28 vezes. O assassino queria mesmo matar ele. É, é verdade. Apresente-se ao Tenente Anderson. Não, pô. Eu ainda não achei tudo. Ah lá, faltando duas provas ainda. Ah, tem o que aqui? A TV? Não, não quero conversar com o Tenente, não, pô. Ah, eu quero encontrar as outras. Opa. Opa. O... É, falta uma só, então. Abri. Ah, mesmo 60 minutos. A porta estava fechada por dentro O assassino saiu por aqui Não tem nenhuma pegada Além da do policial Collins, tamanho 40 Já aconteceu há semanas Os rastros já sumiram Não Esse tipo de solo teria retido rastros Ninguém vem aqui Há muito tempo O divergente não fugiu Por aqui Ok A gente tem ali a revista Que eu acho que era o que eu estava mostrando Mas ainda tem mais uma prova A gente tem que ir atrás dela Vamos entrar aqui Eita Escrita obsessiva Oferenda religiosa R R A Vamos ver Achamos tudo O que está escrito R A9 R A9 Tá Beleza Achamos todas as pistas Agora vamos falar com o Tenente Anderson Vamos ver o que ele tem aí pra gente Ô Tenente Tá por aí Vou falar com você Tenente Acho que descobriu o que aconteceu Ah é Bota Tô ouvindo Tudo começou Na cozinha Na cozinha A gente viu tudo Temos óbvio Temos óbvios sinais de resistência A questão é O que foi que aconteceu aqui Acho que a vítima atacou o androide Com o taco Com o taco Aí concorda com as evidências Mais O androide esfaqueou a vítima O androide esfaqueou a vítima Então o androide tentou defender a si mesmo Não é Ok E o que aconteceu A vítima fugiu pra Pra sala Sala de estar Aí ó E ela tentou se afastar do androide Tá Faz sentido O androide matou a vítima Com a faca Com a faca Ok Sua história não é totalmente ridícula Mas não nos conta onde o androide foi Ele foi danificado pelo taco E também pelo tírio Perdeu o que? Tírio Vocês chamam de sangue azul É o fluido que alimenta nossos biocomponentes Ele evapora após algumas horas E fica invisível ao olho do Mas aposto que consegue ver Correto É Aí ó Aí a chama ó Tá aqui no chão ó Cês tão vendo? Só seguir Dá licença aí meu parceiro Quero passar Ó lá Tem o sangue vindo pra lá Mas também tem sangue na cozinha Na cozinha a gente já mexeu Então ele tá por aqui ó O que que tem aqui? Usaram uma escada? Nossa Tem a marca da escada na parede Ó Ó O Conor tá tenso Ó Aí ó Encontra uma forma de subir Ah As cadeiras né Pô Vai lá Vai lá Sobe aí Sobe aí Vai achar o maluco Ah lá Ah lá rapaziada É agora É agora rapaziada É agora Cês tão escutando o barulhinho? Vai lá Vai lá Ah um manequim Pô cadê o carro? Vai lá Ah lá Ah lá Achamos rapaziada Achamos Vai lá Conor Pô Cê já viu o cara Tá indo na mó Tá indo na miúda Cê já viu que o maluco tá ali Cadê? Ah lá Ah lá Ah lá Vermelho Aí rapaziada Aí Achamos o maluco Eu só estava me defendendo Ele queria me matar Eu te imploro Não conta pra eles Connor, o que que tá acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente Caralho Chris Ben Venham pra cá agora Rápido Caraca Que tenso rapaziada Nossa E aí Encontrou o divergente Então o próximo caminho aqui Era não encontrar Era não achar Ele Não consegue achar as pistas Apresentar Reconstituir o crime Se a gente não reconstituir certo A gente também perde Caraca Que confusão Vai de boa Vamos mais uma? Vai A saideira rapaziada Mais uma aí Porque o jogo É brabo Agora é com a Kara Olha a Alice Ok O jantar tá pronto Tá, tá Já tô indo Sirva a comida Sirva a comida Tem alguma coisa pra fazer? Só servir a comida Vamos lá Vai, olha os dois Eu fiz o que pude Senta aí os dois Pra comer tudo Desperviu a comida Liga a luz Cadê? Acende as luzes Eu não tô ouvindo nada Oxe, fi Tava vindo pra cá Meu parceiro Relaxa Tava dormindo Depois reclama aí Que não Que não tem nada Mano O que eu faço? Eu saio e vou atrás Da porra de um androide Que piada É É claro Androides são tão maravilhosos Caraca, você não tá vendo? Nunca se cansam Nunca erram Nunca ficam tristes Ah, vou dar um rolê, fi Para de ficar perambulando, caralho Tá me deixando nervoso Oxe Ai, caraca Nossa, que cara bravo Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil Deve achar que É minha culpa Que a gente mora nesse barraco Barraco, mano? Minha culpa que sua mãe foi embora Você precisa parar de se drogar, Todd Às vezes você me assusta muito, Todd Aquela vaca me largou sem falar nada Aquela puta me trocou por um gostinho De um gostador Isso é culpa sua Papai, não Isso é culpa sua, caralho Que isso? Volta aqui, morra Volta aqui agora Volta aqui agora Volta aqui agora, caralho Você fica aí Você não se atreve a se mexer De repente, pior que a outra vez Como assim? Não se mexa? E ele vai lá e vai fazer Vai cheirar de novo Não, pô Como assim? Não se mexa Não se mexa Vamos mexer sim Vamos mexer sim Vamos lá Vai, filho Vai lá Vai lá Vai 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 A gente tem que salvar a menina Tem que salvar a menina Esse vacilão aí Argumente com o Todd Cara, vamos falar com ele Vamos falar com ele, mano Calma O que é isso? Oh, levanta, minha filha Oh, mano Tá me tirando Nem a pau Ele vai ver, filho Ele vai ver É isso aí É isso aí mesmo Que eu tô indo atrás Desculpa nada, filho Vai tomar Vacilão Pode vir Que vai ouvir Não vai escutar, hein Já chega, filho Deixa ela em paz O que você tá fazendo, porra? Abaixa essa arma E dá-o fora daqui, caralho É uma ordem Não Quero que deixe ela em paz Você quer? Você não tem que querer nada Vai fazer o que? Vai atirar em mim, é isso? Sim Vai atirar num seu nome? Sim Você tá com algum problema? Vamos dar um jeito nisso Sai fora Sai fora Sai fora Cuidado, Guerra Sai fora, seu vacilão Sai 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 Não Putz Errei Tomei Sai Sai Você Faz o que eu mato Não faz não Peguei Toma Vacilão Caraca Caraca Rapaziada Caraca Tomei um socão Ai, mano Caraca Fuja Simples assim Fuja Vai Você tá olhando o que pra rolar, minha filha? O cara não vai vir atrás E deixa a porta aberta também É uma vacilona É uma vacilona de marca maior, rapaziada Vai, filho Aí Deixa tudo aberto pra todo mundo encontrar o cara É osso É osso Não pensou em nada, hein, Carol? Tem que proteger a menina Vai lá e proteger a menina Fez bem, fez bem Caraca Que tenso, rapaziada Aí, ó Pô, ainda tem outros caminhos, ó Dá pra fazer um monte de coisa Olha isso aqui, rapaziada Tanto de possibilidade Mas Meus maninhos Eu vou ficando por aqui Beleza? Pô, espero que vocês tenham gostado aí Porque eu curti pra caraca, velho Brabo demais Se vocês gostaram Deixa o like, mano Se vocês estão curtindo a série Deixa o like também Compartilha com seus amigos Fãs de Detroit Isso aí ajuda a gente Demais Você tá curtindo a série? Tá gostando do ritmo que ela tá indo? Tá gostando da série de Baldur's Gate? Mano, comenta aí Você tem ideia do que eu posso estar fazendo No episódio futuro? Pede aí que eu vou lá e vou Vou indo aí Fazendo tudo esses Cambalachos aqui Desse jogo Maravilhoso Chamado Detroit Become Human Beleza, meus manos Se você é novo no canal Não esqueça De se inscrever Muito obrigado a todo mundo Que tá ajudando o canal E de qualquer forma Muito obrigado de verdade A todos Vocês, meus maninhos Eu vou ficando Por aqui Muito obrigado novamente A todos que acompanharam o vídeo Até o final Um beijo e um queijo E eu fui E tchau Tchau